Caras amigas e caros amigos, que bom é sentir este almoço, que bom é sentir este povo da guarda a apoiar o Partido Socialista e a apoiar José Sócrates. Hoje não deveríamos estar a fazer esta campanha, o país não precisava de despender tanta energia com estas eleições, o país não precisava, mas provocaram as eleições e aqui estamos nós para ganhar, para ganhar, para ganhar. Porque os socialistas de todo o país, como o Guilhermino Carvalhinho da Sé, como o José Batista de São Vicente, como o Ernesto Gonçalves ou como a enfermeira Matilde de Cardoso e todos os outros militantes da guarda vão trabalhar e empinhar-se para eleger José Sócrates o futuro Primeiro-Ministro de Portugal. Esta é uma grande campanha, esta é uma grande campanha do Partido Socialista da Guarda. Esta é uma campanha para colocarmos a guarda no coração de Portugal. Sim, no coração de Portugal, porque aqui nasce a água que abastece grande parte do povo português. Sim, porque aqui temos o melhor e mais constante e mais forte vento do país para produzir a energia eólica que precisamos. Sim, porque aqui na guarda temos uma das gastronomias mais ricas do nosso país. Temos o melhor queijo, temos um dos melhores vinhos, temos os melhores enchidos. Aqui temos uma grande variedade de produtos regionais e a excelência de produtos únicos que fazem pulsar o país, como a maçã em Braves de Mouf. Sim, aqui temos dois grandes polos turísticos, a Serra da Estrela e o Douro. Aqui temos uma localização geográfica única no coração do país. Mas aqui temos também um património histórico e cultural inestimável, tão bem representado pelo Museu do Coa e pelo grande número de aldeias históricas que existem no Distrito da Guarda. E deixem-me aproveitar para desejar a um dos homens que melhor refletiu sobre a alma do nosso povo, o Eduardo Lourenço, que é natural de São Pedro de Rio Seco, Almeida, um feliz aniversário. Faz hoje 88 anos... São 88 anos a fazer sentir o coração de Portugal. E sim, porque aqui também temos um povo, um povo trabalhador, um povo lutador, um povo que arrisca. E por isso, por isso é que tivemos e vamos ter esta grande campanha. Porque esta grande campanha tem um sentido. Colocar a guarda no coração de Portugal. Esse é o nosso designio. Valorizar as competências da região. Unir e mobilizar todas as forças vivas, para que em conjunto e de forma empreendedora, agarrarmos as oportunidades. Por isso, aqui da Guarda do Coração de Portugal, dizemos, ao Dr. Pasco Coelho, agora que anunciou que quer mudar o seu programa na área da educação, finalmente compreendemos o seu slogan. Está na hora de mudar. Está na hora de mudar o seu programa de educação, mas também mudar o seu programa de saúde, também mudar o seu programa da segurança social, mudar o seu programa de privatizações enfriadas, sem critério, e aos serviços e interesses dos negócios, dos privados, e não aos serviços dos interesses portugueses. É por isso que justamente os portugueses têm uma escolha decisiva nestas eleições. Nenhum presidente de um clube de futebol escolherá um treinador para a sua equipa se esse treinador não for um treinador experiente que já tenha apresentado resultados. Nenhum acionista de uma empresa escolherá para presidente do seu Conselho de Administração um gestor que não tenha experiência e que não tenha resultados apresentados. Os portugueses vão escolher entre alguém que tem provas dadas ao serviço de Portugal e dos portugueses e alguém que não tem qualquer experiência governativa. Nem que seja numa junta de freguesia, numa Câmara Municipal, num Governo Regional, numa simples assessoria. Ou ainda uma experiência como numa Secretaria de Estado ou num Ministério. Vejam o exemplo da aventura inglesa citada no debate por Pedro Passos Coelho. Qual é o resultado ao fim de um ano? Meio milhão de despedimentos na função pública em Inglaterra. A maior contestação social dos últimos anos. Todos os dias vemos na televisão as manifestações e os protestos contra aquela aventura que está a acontecer em Inglaterra. E o mais importante, o mais importante, a incapacidade para liderar um Governo de coligação demonstrado pelo Primeiro-Ministro inglês cujo Governo está à beira de implosão, do colapso e da ruptura em menos de um ano. Portugal não pode entrar na mesma aventura. Portugal não pode correr esse risco. É tudo o que o país não precisa. Daqui a um ano, pela impreparação e falta de experiência, estar com um Governo à beira do colapso. Nós não queremos isso. Queremos um Governo estável, um Governo preparado e um Governo que resolva os problemas do nosso país. Destas eleições vai sair um líder para o país. E esse líder terá que ser um líder corajoso, um líder determinado e com a energia necessária para atacar os problemas. um líder com a ampla capacidade de fazer o compromisso com qualquer que seja os outros líderes da oposição e que coloque sempre os interesses de Portugal em primeiro lugar. Esse líder é José Sócrates, um beirão como nós. Um beirão como nós, também moldado na pedra e no frio da Serra da Estrela. Um homem combativo, um homem determinado, um homem que luta pelas causas que ofendem Portugal. E quero terminar, caros amigos, porque quero ouvir o vosso grito. Quero terminar citando Mário Soares no comício do Porto em 2009, quando afirmou Sócrates é fixe! 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 Força PS! Força PS! Força Guarda! Força Guarda! Força Guarda! Vamos vencer!